Banana, palito de dente, parece uma banana de porco de espinho, cortou no meio, pegou, tomou no mix de panqueca, fritou, mentira. Nossa, que delícia. Panqueca de banana com banana. Casca, banana. E vocês viram que a parte mais importante é que ele usa o palito de dente pra demarcar as fatias. Então eu vou colocar uma aqui, tá safe, tá bonito. Vou colocar uma aqui, porque eu tô pensando exatamente que eu vou cortar aqui no meio, entendeu? Uma coisa que é importante, vocês podem reparar, é que de um palito para o outro, eu estou fazendo a mesma distância. Porque na gastronomia, na alta gastronomia, que é o que acontece nessa cozinha, tem que usar régua. Tem que usar régua, gente. A proporção, se você pega um que é tamanho de um punho ou outro tamanho de uma boneca, não dá. Uma faca adequada e a gente vai cortar entre os palitos, ó. Porque se não é uma faca dessa, jamais você vai conseguir cortar a banana, né? Olha que bonitinho ficou lá, uma panqueca. Tira esses fiapinhos aqui, tudo é sobrecabamento. Massa da panqueca. Tenho certeza que é assim. Tenho certeza absoluta que é assim, mano. Só tacar. No olho, é. Leite. Só um nada, hein, morrinho. Só um nada, ó. Só um susto, ó. Começou, ó, ó lá. Já fez cara de panqueca, tá vendo? Ai, ele tá grudando um pouquinho, vai mais leite? Não vai mais leite. Não vai mais leite? Não vai, o novo. Então, um uevo. Morzão, um copo de água. Então, você tirou leite. Mor, leite. Make ten pancakes, one cup of water. Tá escrito butter milk logo na frente. Não vai ovo, entendeu? O Felipe fez questão de parar tudo por causa do ovo. Não, fazer direitos, treina, amor. Não é, amor. Você fica comendo muito ovo, aí você tá com egoísmo. Não é isso. Eu teria colocado o ovo, entendeu? Nem, 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 nem a lei. Era pra pôr água, hein, amor. Ó, ó lá. Molhado, amor. Ó, cremoso, chique. Prepara, hein, amor. Prepara que agora, ó. Pronto pra isso. Ó lá. Tô falando do óleo que tava espinha em você e queime. Tá. Agora vamos nós. Ó. Oxi. Olha que bonitinho. Oxi. Agora os outros, ó, ó lá. Eu achei que você ia botar com o negócio e ia puxar um cílio, não? Você vai largar aí? É. Vai largar aí pra tostar, né? Ó. Os outros ali, ó. Não, o outro eu coloquei depois, né, amor? Ainda tá branquicela. Ó. Rápido, amor, só rápido. Para de cantar. Tô tentando. Tem que... Ó, 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 ó. Ó o quê? Não vai dar tempo, hein, meu? Faltou uma, faltou uma. Calma, amor, vai queimar ali, ó. A última das moecanas. Nossa, amor, vai queimar, pra sua causa. Você tá me sentindo, só. Não vai, não vai. Seja rápida, Ursão. Pronto, pronto, ó. Já o prato já tá forrado, ó. Ó, dourou, tirou. Dourou, tirou. Dourou o saco. Gente, isso aqui pras criancinhas, com certeza não vai trazer saúde pra elas, né? Porque é frito por imersão, mas de vez em quando tudo bem. Não tá lembrando, né, tipo, o bolinho de chuva no palito? Tá lembrando mesmo. Olha que coisa. Exatamente. Vai atrapassar. Aí, apelação. Mas já tava boa a sua panqueca de banana. Você vai meter uma Nutelinha ainda no rolê? Mas, gente, eu colocaria, tipo, um pratinho com uma Nutella, pras pessoas ainda chucharem, entendeu? É. Não consigo. Viu que você consiga? Ia montar... Ah, essa é sua desculpa. Eu, pelo menos, eu assumo que eu não consigo, vai? Ia montar muito oleosa. Ó, tá vendo? Abastou uma camiseta pra... A pessoa pede ajuda e fica zoando, né? Eu nunca comi panqueca de banana sem Nutella, amor. Nunca comeu? Nem existe. Eu acho que eu nunca comi panqueca de banana. Mentira. É. Maior hoje, então. Ó, 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 ó. Aham. Aham. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ele girando. Vai queimar, mano. Com croque, croque, né? Mano, crocante por fora, banana deu seu jeito de derreter, e aí no finalzinho puxa pra Nutella. É. É aprovação em pessoa. Nossa. Essa receita tá aprovada.